O que é a equipe de Jiu Jitsu? O que é a equipe de Jiu Jitsu? O que é a equipe de Jiu Jitsu? Graças a Deus a nossa equipe está muito grande aqui em Brasília, muitos faixas pretas e pô, dando muito certo e a gente está afiado para o campeonato. E esse carro aí, o que você achou do Mundial dando mais um carro? O Rony é sem palavras, presidente da federação, ele sempre dando carro, moto, premiação grande e sempre trazendo pessoas de fora, Rodolfo Vieira, os caras top no mundo. Eu acho que vai dar muito certo aí essa federação dele, como já está dando há muito tempo, né? E pô, está de parabéns com o carro, não é qualquer premiação, né? Quer agradecer como patrocinador? Com certeza, anexo suplementos, dá toda a parte de suplementação para mim, a CWFT, Centro de Treinamentos Capital Áureos, que é onde eu dou aula, lá no ginásio do Clube Crespon, depois do Minas Brasília Tênis Clube. Todos os meus amigos, a minha família, todos os meus alunos, que sempre ajudam a gente aqui. E pô, o meu professor, o Léo Vieira, o Cavaca, toda a equipe Checkmate daqui de Brasília, que pô, sempre dá uma força aí para a gente, junto com a galera, a gente faz um treinamento, os meninos, menos quem não compete, vem ajudar a gente. E pô, é isso mesmo, o agradecimento fica para os meus amigos, para os meus patrocinadores, para a minha equipe. E isso aí, agradecer a Deus também por ter dado saúde para a gente aí, para estar voltando à competição. Então, se Deus quiser, vou voltar no ritmo aí, Califórnia, estou lá ano que vem. Falou então, cara, obrigado por ter conversado com a gente. Paulo Jesus, diretamente do Campeonato Mundial Rock Strike, aqui no ginásio Nilson Nelson de Brasília, valendo aí, Fiatzinho, zero quilômetro. E a moto ali é da faixa Marromalo. Quem viver, verá, né? Quem viver, verá. Valeu, obrigado aí. Obrigado.